Eu tenho certeza que essa menina, logo logo mulher, no novo milênio, será uma cantora, já é uma cantora, mas uma especial cantora do novo milênio. Camila, é com muita alegria que estou aqui, abençoando esse trabalho, que será uma benção. É o que eu peço, é o que eu já agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com vocês, Camila. Olha, gente, eu quero chamar agora uma revelação do Criança Esperança, que se chama Camila. Sou eu que vou seguir você, do primeiro ramisco até o Berrabá. E todos os desenhos coloridos vão estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais Você vai ver Camila Oi Você fez exercício de voz antes de cantar Fiz Faz aqui agora Faz o exercício aqui, pega o microfone e faz Como é que é? Ensina aí pra cá É um exercício Quer um negócio aí? Faz aí Meu Deus do céu, Pai, Filho e Espírito Santo também Tá abençoado Serei de você Confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz carro Maravilha! Essa foi a Camila Obrigado, galera Vocês estavam ótimos, valeu Suzana Marcio, peraí Não vai fazer aí batido assim, não Vem aqui, vem aqui Cara, essa menina me matou Por tudo, por tudo Muito obrigada por esse momento Ai, querida Me deu vontade de chorar de tudo De saudade, de alegria de conhecer você De obrigado a vocês por isso Imagina Que menina maravilhosa Você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dá prazer Nossa senhora Canta demais A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor, se puder Não me esqueça Num canto qualquer Sou eu que vou seguir você Do primeiro ramisco Até o Berrabá Em todos os desenhos Coloridos Vão estar Vem aí, vem aí Uma atração sensacional Ela é incrível, ela é boa Ela é muito boa Ela cantou com o Marcelo Rossi Ela é sensacional Vem aí, com o aplauso de todos Camila Tindige Tchau A casa A montanha Duas nuvens No céu E o sol A sorrir No papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar Nas provas bimestrais Você vai ver Serei de você Confidente Fiel Se seu pranto Mulhar Meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo Se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá Num feroz carrossel E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim Comigo Ficará guardado Se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor Se puder Não me esqueça Num canto Qualquer Num feroz carrossel Num feroz carrossel Deja luz Se puder Beijinho também.